Olá, alegria e paz. É uma alegria estarmos juntos e partilhar as profundas raízes da nossa fé católica, através do testemunho de fé e de vida dos nossos sumos pontífices. Você sabe que ao longo dos séculos, muitos papas sucederam Pedro na direção da igreja. O Papa Francisco é o 266º papo. Mas, se alguém te perguntar quem assumiu a liderança apostólica depois de São Pedro, o primeiro papa, você saberia responder? Antes da resposta, um pedido. Inscreva-se no canal, curta os vídeos, deixe o teu comentário e compartilhe os conteúdos. Com isso, você está me ajudando a propagar o conhecimento. A BEMUÇAÇÃO! A BEMUÇAÇÃO! Antes de São Pedro ser entregue à morte, ele mesmo já havia escolhido quem o sucederia para liderar a igreja. Lino era o seu nome. Isto é narrado pelos santos padres, inclusive por Santo Irineu, no século II, no seu escrito intitulado Contra os Hereges. Diz Santo Irineu, depois de terem fundado e estabelecido a igreja de Roma, os bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo confiaram na administração de Lino, de quem fala São Paulo, na Carta a Timóteo. Sucedeu-lhe Anacleto. Sabemos que a propagação da fé cristã aconteceu primariamente de forma oral. Pouco se era documentado nessa época. Os primeiros relatos sobre a vida do segundo Papa foram escritos cerca de um século após a sua morte, assim como a história de várias testemunhas da igreja primitiva. Portanto, é comum que algumas informações sejam divergentes de um relato para o outro. Segundo a tradição, Lino teria nascido ou em Toscana ou na Tustia, Itália, e seus pais se chamavam Herculano e Cláudia. Outro relato dá conta de que São Lino teria sido um dos 70 discípulos enviados em missão por Jesus, e, segundo alguns documentos medievais, ele teria sido convertido pela pregação de Pedro e Paulo em Roma, posteriormente à morte e ressurreição de Jesus. Mas o essencial é o fato de que Lino exerceu um papel importante na propagação da fé junto a Pedro em Roma e conquistou o respeito da comunidade cristã, pois já manifestava uma forte liderança. Seu testemunho de fé e retidão chamou a atenção de São Pedro, que o escolheu para sucedê-lo. São Lino foi papa entre os anos 64 ou 67 até 79 após a morte de Pedro. Ele elaborou as primeiras regras eclesiásticas e litúrgicas e viveu o terrível período das perseguições do imperador Nero. Testemunhou as tristes consequências da destruição de Jerusalém na chamada Guerra Judaica no ano 70. Durante todo o seu governo, dedicou-se a orientar e animar as comunidades que muito o requisitaram naquele momento de dor e de sofrimento. Conhecido pelos muitos milagres que o acompanhavam, sua fama se estende até os dias atuais. Um dos milagres atribuídos a ele teria sido a libertação de uma jovem, filha de um magistrado, que curiosamente teria sido o mesmo que depois decretou a sua execução. No dia 23 de setembro do ano 79, foi decapitado e sepultado ao lado do túmulo de São Pedro no Vaticano. São Lino, segundo papa, rogai por nós. Obrigado. 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 Obrigado.